Essa paixão é um pouco que não é uma mulher Não dá pra ter você, é de volta pra mim Quem sabe que não dá pra gente assim? Se eu morro, vou morrer chamando meu nome Vou morrer chamando meu coração Vou morrer chamando meu coração Eu morro chamando meu nome Tudo que você não tá e não Tudo que você não tá e não Você pode me dizer no não É que não tem meu coração Eu tô entendendo o meu meu Sua hen Damia Você me realiza Você me mudou Eu vou morrer chamando meu coração E o nosso povo, você não tem saber Coração batido, eu não te perdi Vou dar pra ver você, vou dar pra ver você Você é o povo, irmão do que é E o nosso povo, você não tem saber Coração batido, eu não te perdi Vou dar pra ver você, vou dar pra ver você